Hoje é dia 12 de setembro, Perseu, cavalo de 1,70m, castanho, 4 anos, usitano, e sua proprietária Aninha, olha lá, batendo a sua aula com o seu cavalo, quem está dando aula é Renata Serri, a nossa gestora, aqui na Codelaria Aguilar, a postura da Ana está bonitinha, hein? Está, já pegou. Aí, aí. Ficou estudando, peraí, senhora. Já veio com um monte de coisa, não, cuidou disso, eu vi. Aí, tem um carinho dele. Dá para com seu corpo para frente, não é desagradar ele, tá?